Vai ser vagabundo e vagabundo não namora Tô bonito, tô né, quem mandou sair Namorar pra quê? Te amarra pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela só quer Namorar pra quê? Te amarra pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela só quer Namorar pra quê? Vai ser vagabundo e vagabundo não namora Tchau.